Nike Airs 1 Pegasus 39, o verdadeiro pau pra toda obra da Nike. Eu sou Eduardo Suzuki e eu sou a Valery Mello e hoje a gente vai fazer o review de qual tênis, Val? Nike Airs 1 Pegasus 39, este que é um clássico da Nike, já está na edição 39, 39, né, já está quase indo para os 40, né, já quase ficando assim como nós. Vai ter uma festa quando tiver 40 anos. É, então, 40 anos tem que ter festa, lógico. Se você tem uma idade, a Nike fez 50 anos este ano. Olha só, olha lá, como esse aqui é um clássico da Nike. E se você estiver procurando promoções de tênis da Nike e das outras marcas, dá uma olhada lá no nosso grupo do Telegram, têniscerto.com.br, já são mais de 135 mil pessoas, Val. Todo mundo lá interessado em não perder dinheiro, essa é a real, porque sempre tem muitos descontos, promoções excelentes de várias lojas, várias marcas. Então, assim, dá uma olhadinha lá. Link na descrição. O Pegasus, ele muda a cada dois anos, né, Val? Ele muda completamente. Você sabe por quê? Por quê? Não estou te perguntando, mas eu acho que é porque quando você acerta em um caminho, você quer manter o caminho e também porque custa você mudar tudo, né? Mudar todas as formas, né, que fazem lá as estruturas todas. Eu acho que é isso, não é? Não sei. Pergunta lá para a Nike. No WhatsApp, para o Sr. Nike e vê com ele. Val, esse tênis aqui, ele tem mudanças no cabedal e tem uma mudança na entressola que a gente já vai falar. Ah, muito bom. Esse tênis aqui, ele está com cabedal em mesh tecnológico, ele está mais fininho do que o anterior, esse tênis aqui, ó. É, teve, não é que teve reclamação, mas assim, ele agora está mais respirável. Sim. Sistema de amarração mantém o Flywire com seis furos mais o furo extra. O cadarço é o mesmo que era usado no 38. Você teve problema de ajuste do tênis? Não tive problema. O meu não está aqui, pessoal. Eu acabei usando vários dias e usei no dia a dia também, não trouxe, mas não tive problema, tá? Minha cor é uma cor bege. Ó, uma coisa que o pessoal reclamava, Val, é que esse Flywire do antigo aqui, o pessoal não achava que ajustava muito bem. Então, a Nike voltou para o Flywire tradicional, que são esses cabos mais fininhos. Sim, esse aqui é uma característica da Nike e parece que ninguém pode usar, é patenteado da Nike isso aqui, né? É patenteado, né? Isso aqui é uma inovação deles. Não, mas acho que já perdeu a patente. Já perdeu, já passou? Já perdeu a patente. Não sei, não entendo disso. E a lingueta também está mais fininha, está ajustando melhor ao pé, você vai ver que tem alguns detalhes. Está escrito Nike, não, está escrito Air Zoom Pegasus 39, Cincy 1972. Ela é presa nas laterais, né? Então, ela não se movimenta durante a corrida. O colarinho do tênis, ele tem um material bem macio, só que ele está mais alto. Se a gente colocar lado a lado, esse extremo aqui está mais alto e eu achei um pouquinho duro, Val. Eu também achei um pouquinho duro, não tive problemas, mas ele é mais alto. Eu tive problemas. Mas ele é mais alto, ixi, lá vem. Machucou meu aqui, Lisboa. Do sensível. É, da do sensível. E esse tênis, ele tem uma clipagem interna, né? Um pouquinho mais rígida na parte interna. Forma desse tênis aqui, ela é média. Melhor pegar um número maior, né? Um número maior, eu uso 35, peguei o 36, acomodou bem meu pé. Eu achei, assim, no começo, a hora que eu coloquei, eu falei, hum, está largo. E aí eu falei, não, ficou legal. Depois usando com meia, deu certinho. E o que você achou do visual do tênis? Ficou bacana? Não é tão diferente do anterior, né? É, ele não é tão diferente. Eu achei que eles iriam trazer um visual bem diferente, bem... Acho que no 40, né? Eles vão esperar o 40 para vir um... Talvez, talvez seja isso. E eu realmente não achei que teve, assim, grandes mudanças de aparência, né? Do design. O feminino, eu achei que a cor dele... E eu gosto de cor mais sóbria, mais tranquila, mas... Não sei, eu acho que poderia ter brincado um pouco mais. Vamos esperar. Porque esse aqui é o primeiro lançamento, né? De cores. Quando vem colorido, a galera fala assim, pô, mas veio o branco com rosa e verde. Depois veio o amarelo. A gente gosta de treta, Dudu. Essa é a real. É verdade. A gente gosta de ter assunto. E por falar em assunto, alguém interessou a Nike React. Antes era o Nike React, manteve o Nike React. Antes tinha um biquinho maior aqui. Agora ele cortou o biquinho. Ele tirou, porque o pessoal... O que acontece? O pessoal tem aquela mania chata de colocar o pé aqui e tirar... É verdade. Sem desamarrar. Eu já falei, pessoal. Não faça isso que estraga o seu tempo. Estragava muito, né? O Pegasus Turbo era campeão. Pegasus Turbo, o Invincible. Então, eu não sei. Tô chutando também, tá? Isso aqui eu chutei. Eu acredito que esse quadradinho aqui foi justamente... Ah, não sei. Eu acho que é pra encaixar, assim. Porque a galera faz isso mesmo. Encaixa aqui e não estragar o seu tênis. Olha que bonitinho. Tem um sushi aqui. Olha eu, 40 anos, fazendo assim, ó. E outra coisa que mudou é na parte interna da entressola. Agora tá com duas cápsulas de Air Zoom. Antes tinha só uma aqui no antepé. Agora voltou aqui pro calcanhar, porque muitos corredores acabam aterrizando pro calcanhar, né? Sim. Eu fiquei com um pouco de receio em sentir essa cápsula, né? Não senti. Você sentiu? Não. Não tive. Acho que era o 34 que o pessoal reclamava. 35, acho. 35, acho. É, acho que é 35 ou 36. É. Tava ali. E o pessoal reclamava um pouco, sentia a cápsula. Não tive esse problema, tá? Beleza. Esse tênis, ele tá com 10 milímetros de drop, sendo 22 milímetros na parte da frente por 32 milímetros na parte de trás. Flexibilidade de 1 a 3, 2, né? 2, só aqui no calcanhar que você não consegue essa flexão. Mas aqui na frente 2, ele tem uma boa flexibilidade. E agora vamos pegar aqui o durômetro, vamos ver. 35 shorts, apesar de ser Nike React, antes era 40, agora tá com 35. Tá mais macio. É, o React eu sempre achei meio firme demais, mas ele está mais macio. Então acho que mudaram uma composição ali, continua sendo React, mas ele tá mais macio. Acho que isso acaba deixando o tênis ainda mais versátil, né? Porque eu tenho visto uma tendência de corredores pedindo, escolhendo tênis com mais amortecimento. A gente tá cada vez mais distante daqueles tênis que eram mais, né? Flet, firme, baixinho, né? Nível de amortecimento de 1 a 6, ele é 4. Bom amortecimento, lembrando que o máximo de amortecimento é Zoom X, né? Que você vai encontrar no Invincible, no Vomero, o que mais tem Zoom X? Vaporfly. Vaporfly, no Alphafly, né? E a estabilidade também de 1 a 6, 4, tem uma boa estabilidade, não é das melhores, né? Eu acho o Pegasus um tênis bem estável, mas ok. E agora vamos falar do solado. O solado mudou o desenho dele. Mudou. Não é assim, não é uma grande mudança? Mas teve uma grande mudança sim. O quê? Aqui, ó, essas... Tem um corte a mais, né? Isso, esse corte aqui que faz esse movimento. Pra mim foi uma baita de uma sacada, porque esse movimento de flexão aqui torna a sua corrida mais fluida. Você consegue pisar e movimentar o teu pé. Então, isso aí é algo que eu percebi que houve essa mudança. A hora que você comparar, você vai sentir ele bem mais. Você consegue entrar com o teu pé e fazer essa flexão e isso facilita demais a tua corrida. E, obviamente, treine bastante aí o pezinho, o fortalecimento. Eu sempre falo sobre fortalecimento de pés, pra vocês não terem problema, porque quanto mais você vai movimentar, mais você vai precisar fortalecer, tá? Então, faça, siga o teu fortalecimento. Durabilidade de 1 a 3 é 3, né? Uma borracha bem resistente, que vai durar muitos quilômetros. Pra quem quer tênis pra durar, Pegasus sempre é uma ótima opção. É, eu tenho o Pegasus 33, pessoal. Pô, louco. Tenho o Pegasus 33, não, hoje é só memórias e lembranças, porque foi meu tênis de maratona, mas ele tá lá, tá vivo, vivo, vivo. E o peso, Dudu? Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa amiga balança. Hã? 273 gramas no tamanho 41. Ele tá 20 gramas mais leve do que o antecessor. Nossa, gente, como consegue. Acho que tá no cabedal, hein? Essa mudança, eu acho que o cabedal eles conseguiram. Lembrando que, assim, o tênis não pode ser muito, muito, muito leve, com pouco material, que ele vira de performance e aí não teria durabilidade, né? Então é um tênis que você vai ter, tá ali, né? No equilíbrio, tá? Ah, Val, uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar, se tem diferença entre o masculino e o feminino, agora não tem mais, tá? A cápsula é igual pros dois. Tá, imagina o que seja porque ele está um tênis mais macio, né? Normalmente as mulheres buscam tênis mais macio e agora ele tá macio pros dois. Talvez os homens também vão falar, pessoal, ó, vamos deixar mais macio, não sei. Pontos positivos do Pegasus 39, vai lá. Mais leve, mais estável e mais versátil. É verdade, mais leve, 20 gramas mais leve, tênis muito versátil. E agora, pontos de melhoria. Ponto de melhoria, eu vou começar com aquele que... O preço. É verdade, ele foi lançado a 899, daí o pessoal já falou, pô, tá caro. Só que, pra nossa surpresa, antes da gente gravar esse vídeo aqui, já reajustaram de novo, ele tá 999,99 reais. Ficou mais caro ainda o Pegasus 39. Meu Deus, né? O Pegasus, ele subiu, acho que, quase 300 ou 400 reais em um ano. Vamos avaliar isso daí, hein, pessoal. Vamos avaliar. Não, e outra coisa, outro ponto, não é negativo, tá? Mas, assim, o visual, eu achei que foi pouca mudança. É, poderia mudar um pouquinho mais, né? É, eu acho que, como essa tradição, né, de a cada dois anos mudar bem, eu, não sei, eu acho que poderia até mudar um pouco mais, mas talvez venha no 40, né? E aí, a gente quer saber, você já teve um Pegasus? Já usou este tênis que é um clássico? O que você achou do 39? Comenta pra gente que a gente quer saber a sua opinião. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, se ajudar pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade do sonho de tênis para a corrida. Muito obrigado, valeu, Paulo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.